Música Havia um sábio que resolveu fazer muitas austeridades e resolveu ficar embaixo das águas do rio Ganjos por muitos anos ele permaneceu ali e os peixes que ali viviam acabaram fazendo dele parte de sua família um dia Garuda, o pássaro Sr. Vishnu que passava por ali resolveu pegar um peixe e comeu o sábio ficou muito irado como que alguém poderia pegar alguém que já fazia parte de sua família e ele começou a blasfemar muito contra Garuda só que com isso ele cometeu uma grande ofensa que devido a essa ofensa ele acabou perdendo todos os seus poderes místicos justamente por ter blasfemado uma grande personalidade mas ele voltou a meditação e até que um dos peixes que estava ali começou a ter relacionamento na frente do sábio o sábio que não conseguiu se aguentar acabou perdendo parte de sua energia ali e essa energia foi absorvida por um peixe que ali estava o sábio pegou e acabou saindo de sua meditação acabou se casando mas isso é outra história então mas aquele peixe que ali estava acabou tendo dentro do seu ventre uma menina um pescador um dia ele sofria por não ter filhos e justamente depois de orar há muito tempo para a deusa Sarasvati ao pescar um grande peixe quando sua esposa abriu viu que tinha uma bela menina e eles deram o nome de Satyavati Satyavati cresceu e ela era considerada a mais bela de toda a região mas ela tinha um pequeno defeito ela tinha um cheiro de peixe muito forte no corpo seu pai então deu-lhe o serviço de atravessar as pessoas de um lado ao outro do rio sempre ela se ocupava nessa atividade um dia um sábio chamado Parashura ele subiu no barco e pediu que ela atravessasse ele para o outro lado quando estava no meio do rio ele falou que deveria ter um filho com ela ela não querendo se negar ao sábio pegou e falou assim mas eu não posso ter um filho com você pois se eu tiver um filho com certeza se eu perder minha virgindade eu nunca vou me casar e o sábio falou assim não se preocupe eu dou a benção que você mantenha sua virgindade aí ela pegou e disse mas aqui está todo mundo vendo então o sábio pegou e começou a meditar e nisso apareceu uma névoa e ela falou por último mas eu tenho esse pequeno problema que meu corpo exala um cheiro de peixe então o sábio meditou novamente e o corpo dela ficou perfumado como se fosse mil flores e nisso eles tiveram um relacionamento e ali naquele mesmo momento nasceu uma criança e essa criança olhou para sua mãe com a aparência de um sábio e falou mãe meu nome é Viasa quando você precisar de mim é só meditar que eu aparecerei imediatamente e a criança saiu daquele barco e desapareceu o sábio muito satisfeito com o nascimento da criança também seguiu seu caminho e ela sempre guardou em sua mente a lembrança de seu filho que na verdade era um grande sábio doi 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 doi